Olá, iluminados, tudo bem? Hoje venho contar para vocês um caos do nosso amigo Dárcio. Tive uma lembrança dele, e eu lembrei desse caos que ele me contou, que era uma das suas características. Ele se divertia com as pessoas, com as coisas que aconteciam, em observar as pessoas. Então, eu acho que essa natureza dele analisar as pessoas e ver como elas se comportavam provocou essa situação, que no caso foi justamente o caos que eu vou contar agora. Segundo ele, não me lembro muito bem dessa história em detalhes, mas parece-me que na época da faculdade, ou na época que ele começou a trabalhar, ele tinha uma amiga, e essa amiga ou tinha um namorado, ou era casada, e ela vivia reclamando dos hábitos ou do comportamento do companheiro. Então, ele comentou com ela, ele teve um raciocínio rápido e pensou assim, criou um personagem na cabeça dele, deu um nome americano, que eu não lembro qual é, então eu vou colocar aqui como um chute, John Miller. Ele perguntou para ela se ela conhecia esse autor, John Miller, que era um renomado conhecedor, autor de livros sobre relacionamento, e lógico que a pessoa não conhece, não existe, então ele criou o John Miller. Ele falou, olha, tem um... O John Miller, ele fez um artigo falando sobre relacionamento muito importante, muito bom para as mulheres. E eu vou providenciar para você uma cópia. Então, não sei como, ele pegou, naquela época não tinham computadores, né, e então ele datilografou um texto. E ele fez de forma que parecesse que foi feito para um jornal, né, fez um artigo, escreveu lá, absurdos, provavelmente na época, machistas, né, e que colocava lá muitas regras para as mulheres seguirem, para não aborrecer os maridos, para tratarem bem os maridos, aquelas coisas que, né, e o que aconteceu? Ele fez o texto e entregou para a mulher. Ele falava o texto, ele tinha uma memória fantástica, ele não tinha mais o texto em mãos, mas ele lembrava do que ele tinha escrito. E ele ria, mas ele ria. Ele falava, não, eu coloquei o texto falando que a mulher tinha que ser assim, tinha que ser assado, quando o marido chegasse em casa, tinha que tratar bem, não podia levar problema para o marido, porque isso gerava desequilíbrios, harmonia. E entregou o texto para a mulher. Tirou cópias, parecia, né, cópia de jornal, então ele entregou, a pessoa agradeceu, e ele ficou na dele. Passou-se algum tempo, eis que a pessoa o encontra, e eu agradece pelo texto que arrumou para ela. Ela falou, nossa, meu relacionamento com o meu marido melhorou muito, e, é, por dentro, ele estava rindo, mas por fora mantinha a seriedade. Nossa, que bom. Então, além disso, o texto, segundo ele, teria sido espalhado na época, e virou uma... ganhou vida própria, né, e tinham pessoas que comentavam sobre tal do John Miller, sobre isso e aquilo, e ele ria, porque ele criou uma lenda, a tal da lenda urbana, criou uma lenda urbana. E, assim, esse foi o caos do nosso amigo Darcio. Ele gostava muito de brincar com as pessoas, ele olhava, ele via alguma coisa que incomodava ele, e, obviamente, ele sentiu o incômodo da pessoa falando com ele, sempre a mesma coisa, sempre reclamando, e aí ele arrumou uma solução para ele, criou um autor, ele foi lá, criou um texto, um artigo, e colocou esse artigo à disposição daquela pessoa. Ele era assim. Então, ele criava algumas coisas, ele se brincava muito, e fazia essas sugestões, e era sempre um tom de brincadeira, mas as pessoas não percebiam, porque ele falava muito sério, era o jeito dele. Isso aconteceu muito antes dele estar na metafísica e desenvolver o Dárcio, ou metafísico. O Dárcio bonecão, o bonecão, como eu dizia ali, era isso aí, o tempo todo, criando brincadeiras, criando pegadinhas, ele fazia isso com muita constância. Eu estou me lembrando aqui aos poucos das muitas conversas que nós tivemos, que eu ouvia dizer, e, conforme eu for lembrando, eu vou colocando aqui para dar uma distraída, tirar um pouco do peso na verdade. Um grande abraço a todos, curtam e compartilhem.